Gostaria que você que tá aí na internet me disser assim, o que é isso? Eu acho que é uma bomba. Olha só o estilo aqui. Com a mina terrestre aqui, tá? Tem um controle aí, ó. Vocês aí na internet aí, no site aí, digam que peça é essa? Gente, eu tô aqui curioso pra saber. Ela tem um controle aqui, olha só o controle dela, viu? Parece uma mina terrestre. Mas como eu nunca vi uma mina terrestre, eu não sei se é, né? Vocês que sabem o que é isso aqui, vocês entrem em contato aí com... Entrem no canal e digam o que é isso aqui. Eu agradeço muito a vocês. Olha aqui, ó. Abaixo daquela mina terrestre, viu? O que é que tem? É... O que é isso aí, ó. Tá espero. Ého. Colabota, está apenas... E aí Obrigado.